Eu não aguento Vai fazer minha madrugada hoje, tá? Mano, eu juro que eu não tanquei, mano Eu tava chorando de dar risada Vamos começar primeiro aqui? Ah, eu acho que é válido Você dasha pro bomb e eu Eu vou atrás com O zóio Ah, não vou comprar nada então Vocês vão só rushar assim Não, não vamos rushar né É, o fio dasha, eu vou entrar com a banquizinha Vocês entram atrás Ah, os caras Merdança Ah, os caras não tem Cypher lá, mano Mas tem Killjoy Sage, Glove Ah, muito fraco o spot, porra A gente tem o poder da amizade Banguei, passei Olha só Smoke a coisa aqui Ah, se eu não tem smoke Não, tá bom, tá bom Ele smoke os lugares Tô marcando base aqui Nossa, tem dois bases ali Ai, essa reina tem um molho, tá? A reina tem um molho, ela passou pro bomb Recarregando A reina Rapaziada, eu tô morto, tá? Ai, caralho Tem bomba, tem bomba Recarregando Oh Não dá tempo, não dá tempo, relaxo Olha eu Os caras regolam nesse mundo É, dá um in Lama Eu vou morrer por toda vida, meu deus Focou uma bala Focou uma bala Esse cara Esse cara deve ter postado no outro bombe, mãe É que eu forcei porque todo mundo morreu mesmo Aquela reina lá, mano Nossa Você tomou também, né? Ó, aquela reina lá, eu tomei um tapa dela, tá? Ah, um bom lugar Ela vem, a Marshall da Amaral Show de boiola Show de boiola Vai ficar bom Você é minha reina Isso vai aqui Espera, espera pra eu dronar Localizando Ah, esse é brincadeira, viu? É que para, o Spot voltou no mesmo lugar Mano Eu vou passar lá pro fim da piranha Eu passei, tá? A reina tá pro cá Ah, 70 Bora começar a reina piranha Ela tá dentro da smoke do meio A reina é smoke do meio do bigas Peguei Não, não, planta aberta aqui Achei você Mano, tem cota, pio, olha lá, olha lá Peguei você Não vai comentar Poxa, a mina voltou isto nada Opa, ah Ai, meu deus Opa, opa, ninguém viu Mano, assista Isso, boa, Mara Ah, pegou os dois pra nós aí Valeu o time Alguém Alguém está no meu nome Alguém está no meu nome Alguém está no meu nome Você tem o meu nome Eu sou o homem Mas, verdade Roubaram o meu homem Cadê o Phil? Roubei o seu homem Oh, vem alguém comigo Meio aqui, meio lá Que vai o resto Tem o meu? Tem o meu, o quê foi, amor Vem, vem Vem mais um comigo Vem mais um comigo Vem mais um comigo O resto vai aí, vai um mais um Vem mais um comigo Vem mais um comigo E vai o resto Aaaaaah Eu vou deixar você com a mana Oh, caralho Perdão Tá difícil, Fernando Eu assustei com a granadinha da Killjoy, véio Peguei um meio Nossa, ativou muito cedo Peraí, migas, peraí Peraí, vou explorar urna Ah, mano, mano, mano A reina tá aqui, ó Ó, tá assim o colete, tá? Boa, tô morto Resta um inimigo Boa É, Amara, não morre não, pelo amor de Deus, Amara Peraí, Amara, já tem spot Calma aí Valeu, Ju Boa Te peguei Ai, não deu pra dropar Tá, tudo bem, eu tenho a minha aqui Eu tenho a minha RGX Já, Ju Pode denunciar, pai, João Tá bom, tomara que perca sua conta aí também Tem que jogar tudo de novo Peraí Isso vai aqui Meu Queria acertar o molde de spot agora Só pra mim Ó, alguém Consegue fazer pinto Pede com a Amara, Ju Amara, faz aí Amara 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 Localizando Ah, mano Caraca, foi tão maluco Que Peraí 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 Ah, mano Eu não aguento muito Inimigo abatido Entendeu, entendeu 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 Pega esse daqui Caralho, Amara Mano, mano As balas aqui Eu tô tomando velho Esperem até que apareçam no meu sonar Para, para, para. Para, para, para. Para, para, para. Para, para, para. Chega, está doendo. Alguém com essa arma? Alguém morreu, alguém morreu? Eu já fiz isso. Mas o retardado fez. Obrigado. Hein? Você come comigo aqui? Aonde come? Os dois me comem, vai. Isso, irmão. Agora o spot vai ser. Banguei uma. Os caras jogam retake de todos os bonos. É isso mesmo? Que bom, né? Eu estou de ult. Espera aí. Minha ult foi para o caralho. Cuidado aqui, cuidado aqui. Se você tiver smoke, smoke aqui, por favor. Tem dois bases, dois bases. Ah, 40 na Killjoy. Da base também. Nossa, meu spot foi lá. Tô com a casa do cacete. Ah, eu nem vi passando. Avisa que passou aí, ô, seu Snuba. Já uma ativada. Oh, o Sky tava meio, tá? Tá morta. Eu dei 120 nela. Vai ter aí, vai ter aí, dois não. Ai, costas. Costas de pioragem, costas. É, janela, janela. Oh, ela fazendo o maior barulho ali. E o Pio só foi, mano, de costas pra ela meter. Eu não vi, cara. Tem que botar um fio ali, ô, Amara. Seu Nuba. Eu botei um na bomba dessa vez. Bota em mim, mano. Não, bota aqui na janela. Bota na entrada. Oh, Fê, faz aí, Fê. Pelo amor de Deus. Alguém... Mano, aguento mais. Me fuder, velho. Oh, Amara, posso te mostrar agora o que quer fazer aqui, mano? Por favor. Vou te mostrar aqui com essa... Nossa, eu só matrei uma pessoa, meu Deus do céu. Que vergonha da minha pessoa. É uma coisa, Fê. Eu vou bangar ali. Mas esse fio aqui, fio aqui não é ruim. Nossa Senhora. Comigo? Pera, pera. Tem meio, tem meio. Aí é saúde aí. 80 na Sky, pô. Boa. Base, 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 base. Boa. Tem dois bases, dois bases. Um meio e um base. Um meio. Passou, passou, passou. Resta um inimigo. Fala atrás. O esquerdo ficou aí. Boa, ficou. Ah, o time pra quebrar a cara. Larguei, larguei. Aqui eu larguei. Não sei se foi boa pra você, mas... Você quebrou? Quebrei. Então foi bom. Vai, Piccolo. Vai, Mara. Manda assim, FF nunca. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Deixa eu chegar no 12x0 que... Aí eu não. É, Biggers. Tá difícil a nossa situação, hein, viado. Ah, não, não, porra. Eu vou esperar pra explotar que os caras tá abrindo aqui. Eu só vou dar aí um mincado aqui, tá? Vocês me permitem, Piccolo. Ah, vai lá então. Eu vou te facar na mão. Eu vou te facar na mão. Eu vou te facar na mão. Fica esperto, mano. Ela tomou varada, eu acho. Muito bom. Tem na sua esquerda, Pio. Piccolo aí. Vem pra cá, Fio. Eu não botei fé mesmo que ele ia abrir, velho. O Piccolo, resta lá dentro. Amarelo, tem amarelo. Ai! Amarelo, eu tô na bosta, viu? Tira a cara não, Piccolo. Tira a cara não. Tira a cara não. Tira a cara não. 80 na Sage. Tá, veio do dedê. A Sage tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Você não matará, meus aliados. Só as costas, Biggers. Ai, cara. E o Spike? Porra, que era foda. Tá pingado, tá pingado, tá pingado. Vou pingar de novo pra você. Não vai dar tempo, não vai dar tempo. Mas tá ruim. Caralho. Ah! Morreu de novo. Ah! Caralho. Nossa, tá muito difícil a situação do Piccolo. Nossa, a Mara não morreu nenhuma vez, cara. Nossa, a Mara, eu vou começar a te matar, velho. Com choquinha e com a ult. Isso vai. Tá bom. Pra nem ver, meu senhor não tá desligando aqui, não vendo? Peraí. Vai ficar bom. Nossa, a Mara, você tem oito mil... Ah, eu tenho seis mil mais, porra. Oito mil. Peraí, deixa eu dar um... Vou mostrar pra essa reina pra não ficar metendo mais em mim assim, de graça assim, não. Peraí. Vou mostrar uma coisa pra essa vagabunda. Ela pegou. Ela tá aqui, ela tá aqui, ela tá aqui. Nossa senhora. Tá fundo, tá fundo da pirâmide. Ah, Sky tá, tá, tá pro dedê. Dê, dê, dê. Dê, dê. Drona, droga. Eu acho que é. Acho que dá pra meter tudo. Abote finalizado. Vocês já se divertiram. Minha vez. Assassin, cara. Que susto, o puto que passa. Pirâmide, pirâmide, pirâmide. Ah, mano. É a falta do beira-mar, não tem jeito, mano. Esquerda. Inimigos. Olhos abertos. Nossa, mano. Caralho, velho. Que o driver deu um jump scare, mano. Nossa, essa clove é muito ruim, mano. Meu Deus do céu, velho. Eu morto ali. Ela não conseguiu nem dar uma metidinha assim, que era só colocar, mano. Esses caras são malucos, na moral. Ah, um bom lugar. Atrás deles. Aqui não. Vai ali. Localizando. Ô, mano. Cuidado na direita de novo, hein. Aqui. Aqui. Valeu. Meio, tá? Vai meio. Boa. Eu vou lançar porque eu tô amassado. Cover maroto. Tem cover maroto? Vai plantado. Recarregando. Cuidado. Ô, ô, ô. Encosta, escosta. Inimigo do meio. Inimigo do meio. Nossa, essa renda não dá não, velho. Mata ela lá, Piccolo. Aí. 3, 2, 1, abriu. Vai. 3, 2, 1. Puta que pariu. 110 na renda, não os curou. Como a gente... É, Piccolo. Cê viu, né, viada. Ela já vai começar a se eu besse que cê ia, tá ligado, né? Pede aí, pede aí, pede aí. Pede aí, pede aí. Preciso de entrega. Ah, não, peraí, peraí. Eu tenho 7 mil também, pô. Não preciso, não. Preciso de ar. É nóis. Nossa, a gente não gostou daquela pipoca até agora, mano. Ih, mano. A manteigada. Acho que não viu a aba que eu abri lá no cinema. Hã? Minha irmã viu a aba que eu abri lá no Sinemus. Ih, caralho. Ah, eu dei sem querer. Puta merda. Mano, olha o jeito que eu morro. É impressionante. Tem pra esquerda também, fio. Tem mais um. Dash, mata ele, fio. Não, não, não. Aí mesmo. Você tá minando. Pra dedê. Aí ela dá vale do vírus, hein. Inimigo do ar. Ah, Piccolo. Você viu como eu morri sem querer apertei X, velho. Sem querer o T. Gastei minha rua. Você viu como é triste a vida de um beramazinho. Meu beramazinho. O que você tá fazendo no meu pau, cara? Cadê o seu porto? Você tá fazendo no meu pai com o merdor vivo. O que você tá fazendo no meu pai com o merdor vivo? O que você tá fazendo no meu pai com o merdor vivo? O que você tá fazendo no meu pai? A o merdor vivo? É melhor fugir. Caralho. Boa, mano. Boa. Eu precisava virar. Vocês viraram metal, caralho? Não, eu não fui metal. Fiquei pra pegar um... Eu fui metal. Era o Bigas que era pra virar aqui. Caralho. Aqui acabou, tá? Aqui perdemos. Começou a reação dos caras. Começou aqui, né? Começou a perder. Não, e a Reina e a Killjoy do outro time tá com 10 kills, tá? É brincadeira isso. Nós vamos revelar os segredos deles. Localizando. Já esmocou aqui. Puta, cadê tu pra bang? Viado, tô tentando... Eu vou comer em cima aqui. A banga é nessa direção. Ai! Ai, é bang em mim não, filhinha da uma puta! A6 tá bem na direitinha. Os pontos estão escondidos. A6 tá muito intensitiva. A8 Não. Não. Passou, meu. Meu Deus, ela vai... Ela tá bem na Smurk. Ela tá bem na Smurk. Tá caindo. Tá caindo. Preciso esperar. Smurka lá de novo, Bigas. Rápido. Aqui, tá aqui. Tem que sair daí, Bigas. Rápido, urgente. Ou não. Não, mas ele tá querendo demais também, né? Última rodada deste tempo, não seja avarento, gaste tudo anti-espetáculo. Já pode mandar GG ou tá cedo? Mentira. Tá cedo, tá cedo. Os cara de dois sentinela, Sky. Não, aqui, pô. Obrigado, eu vou lutar e vou pegar espaço pra nós aqui. Ó, tá bem aberto aqui, ó. Esparos em mim. Boteu. Eu dei dano em alguma coisa, velho. Meu saco. É tu, é tu, Amara. É meu, é meu, é meu. Lá da puta. Tá cedo, tá cedo. Ops. Não brinquei. Paralha, Amara. Para, velho. Tá me machucando já. Para. Troca de lados. Não conseguiu brincar nada. Olhe nos olhos de mim. Brinca comigo, guiado. Brinca. Deixei fazer doze virama. Dropa o xerife, alguém aí. Dropa o xerife. Gastou muito, é que eu fiz xerifolas. Ops. 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 Se você tiver um tpc, você morre de queda. Parabéns. Ops. Ops. Ele se arrebenta contra a nossa muralha. Eu vou te abar. Agora eu vou te abar. Depois você esmalca, velho. É muito isso aqui. É aqui. Desce lá, pode descer, pode descer, deixa que eu olhe. Tá bom, pode parar, calma aí. Tô aqui contigo, senhor. Calma aí, vó. Aqui, ó. Calma, filho, eu tô aqui. Meu Deus, eu sou muito ruim. Para, olha essa reina, velho. Vai tomar. Obrigado, velho. Meu Deus. Eu dei zero na killjoy. Os dois estão ali. Resta um inimigo. Boa, tá na pedra, tá na pedra. Alguém me salvou aí de ser morto igual um arrombado. Pô, eu dei mó bala na cabeça da Sage, velho. Mas aí a reina... Reina meteu em ir na minha boca essa pistola, velho. Sério, é louco, velho. Match point. Castiguem até o último suspiro. Agora você pode mandar ali amar a FF nunca. Não, nem manda, nem manda. O cara vai virar o jogo. Você joga de jet aí. Porra, tu consegue fugir desse problema. Nossa, meu prata 3. Meu prata 3. Pô, eu jogando assim não vou pegar ouro nunca, meu Deus. Meu Deus. Nossa, eu recuperei o que eu tanto queria. Vai ficar bom. Mas também pra mim perder... Pra mim perder também esse prata 3 é um peido. Meio, tá? Nossa. Nem dá pra chamar isso de smoke. Tem L. Mano, eu dei bala em alguém ali. Acho o DD, rapaziada. Tem L também. Mano, os cara forçou Spectre, velho. A reina forçou Spectre. Tem dentro do Bomb já, tá? Socorro. Boa. Os cara é muito vindo, na moral. A bomba é nossa. Os cara forçou Vandal, mano. Já está um inimigo. Paca, 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 paca. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. O DOLO, FIBER, PÁ, NÃO, 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 NÃO. O DOLO, FIBER, PÁ, NÃO, NÃO. O DOLO, FIBER, PÁ, NÃO, NÃO. O DOLO, FIBER, PÁ, NÃO. O DOLO, FIBER, PÁ, NÃO. O DOLO, FIBER, PÁ, NÃO. Mano, esses cara... Piada, tem esses cara...